Renato Serençati, o senhor vai bem? Bem, bem, bem. E bem acompanhado hoje. Bem acompanhado hoje com o homem, é presidente do Criciúma e daqui a pouco vai ser da Confederação Brasileira de Tênis. Eu não sei se ele vai continuar no Criciúma, aliás, todo mundo quer saber isso e a gente vai perguntar para ele, né? Acho que pode ser a primeira pergunta. Uma das primeiras. Renato, contigo. Boa tarde, presidente Alexandre. Alexandre Farias, que hoje vem como presidente do Criciúma, né, Alexandre? Até ontem era interino. Interino. Agora, presidente. Boa tarde, João. Boa tarde, Renato. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui na ND para falar um pouquinho. Eu sempre falei de tênis aqui, né? Hoje falar um pouquinho de Criciúma, já que ontem eu assinei o termo de posse. Então, legalmente, eu estou investido na condição de presidente da instituição. Alexandre, você toma posse em março da CBT, Confederação Brasileira de Tênis, trabalho do Vestrupe, seu trabalho aqui revolucionou a Federação Catarinense, unanimidade foi construída e tudo mais. E aí, o torcedor do Criciúma pergunta, o Alexandre vai para a CBT, o Alexandre vai ficar no Criciúma, o Alexandre vai conciliar as duas condições? O que você diz hoje? Vamos lá. Eu já falei abertamente para todo mundo que a minha condição de presidente da Confederação Brasileira de Tênis, ela é inegociável. Então, se tivesse que decidir e ter uma posição firmada, inegavelmente, eu vou assumir a Confederação Brasileira de Tênis a partir de 6 de março de 2025. O que acontece? Em função da renúncia do ex-presidente Guedes, agora investido na condição de presidente, tanto que foi chamada uma eleição para o dia 15 de janeiro, existe a possibilidade muito remota, mas muito remota de eu continuar, certo? Existe. Eu não posso descartar isso. Mas, nesse momento, é muito difícil e eu espero que eu possa até renunciar até o dia 28 de fevereiro e acho que talvez faça isso nesse período, porque uma transição tem que ser feita com um novo vice-presidente, que deve assumir com a minha renúncia. Então, não há qualquer problema, a gente conhece todos os processos do Cristina Esporte Clube e vou ter o máximo prazer de passar tudo aquilo que a gente fez de 2021 até hoje para o possível candidato eleito a vice-presidente do clube. Bom, a gente vai trazer os desdobramentos aqui da questão da eleição. Eu sei que o torcedor está muito preocupado com o time. O torcedor olha para o time, ele não quer saber de bastidor, ele quer saber quem vai ser o presidente, mas para ele muda muito pouco. E aí, olha, Renato, fui no lugar que você frequenta ali no Mampituba ontem à noite, o pessoal, mas está parado, a Chapecoense está com o Gilmaro, o Havaí está com o Anderson Moreira e o Criciúma não contrata ninguém, só perde o jogador, o Ronald foi para o Vitória, o Bolast saiu. Enfim, o Criciúma tem hoje cinco jogadores daquele grupo principal. O que está sendo feito? Está tendo movimentação? O clube está parado nesse sentido? Olha, gente, está tendo muita movimentação. Vocês podem ficar certos que o Criciúma montará um time muito competitivo já no início do campeonato catarinense. Nós teremos boas surpresas 2 e 3 de janeiro na apresentação. O que aconteceu nesse período? É que como a Série B terminou antes, alguns clubes começaram a trabalhar antes, tanto é que no futebol já tem times treinando para o catarinense, nosso time de Santa Catarina, e aí conseguiram firmar pré-contratos antes do recesso. Todos os nossos jogadores já estão de férias. Então, às vezes, até fazer contato com um, fazer contato com outro. Inclusive jogadores que já estão praticamente alinhavados, só falta assinar pré-contrato. Só está nesse periodozinho, mas a gente acredita que a partir da semana que vem a gente já começa a anunciar as renovações, começa a anunciar o novo técnico e também as possíveis contratações. O Rodrigo, eu sei que renovou o contrato já, né? Ainda não assinamos o contrato, mas... Mas já tem um acerto. Ele, o Alisson, é bem provável, né? O próprio Jonathan, lateral direito, que jogou oito Série B, seis com acesso, é um jogador importante, ele teve alguns problemas de lesão durante o ano. Cinco problemas de lesão na temporada. Mas é um jogador que, para ti não ficar sem uma base, num primeiro momento, ele é importante para iniciar o campeonato catarinense. Treinador. Saiu o Tenkat depois de três anos, o Criciúma não passava por isso, né? O Criciúma disse, vem cá, esse troca treinador, aquele troca treinador, e o Criciúma estava ali com o Tenkat, agora não tem mais o Claudio Tenkat. E posso afirmar para vocês que, mesmo antes do término da competição, nós conversávamos sobre a possibilidade de manter o Tenkat, é um treinador que me agrada muito. Olha, de quatro finais, quatro títulos, de quatro acessos, três acessos, é inegável, incontestável o trabalho que o Claudio Tenkat fez, mas infelizmente, a pedido dele, a gente aceitou, né? É questão de desgaste, tem que buscar novos ares, eu acho legal, acho legal, torço muito por ele, porque nós criamos um laço muito forte aqui em Criciúma, mas nós estamos buscando um treinador com essas características, né? Com as mesmas características do Tenkat, treinador que conheça o campeonato catarinense, treinador que conheça, principalmente, o campeonato brasileiro, e nós vamos encontrar esse treinador, vocês podem estar certos, que faltam, às vezes, alguns detalhes para que a gente possa assinar aí um pré-contrato, até mesmo um contrato definitivo, e quem sabe, até o final de semana que vem, seja anunciado. Quando você vai buscar treinadores, você não busca só um, você tem uma lista de opções, plano A, plano B, plano C. O Luizinho Lopes, que passou pelo Brusque, esteve ou está nessa lista? Olha... No perfil que você falou. Eu sou muito direto, transparente, comigo é papo reto. Nós pensamos, vou dar aqui vários treinadores aqui, para demonstrar a característica e a semelhança desse treinador que nós estamos encontrando. Eduardo Batista, que acabou acertando com o Novo Horizontino, justo, fez uma bela campanha, dois anos lá. Dois anos, bateu na trave. É o mesmo caso do Tenkat aqui. Exato. O próprio Léo Condé, que fez bons trabalhos, montou o time do Vitória, que acabou subindo, depois que acertou com o Ceará. O Mozart, era um treinador interessante, quando estava no Mirassol, acertou com o Curitiba. E aí tem o Alan Al, tem o Humberto Loser, tem o Luizinho Lopes, tem o Daniel Paulista, que são treinadores da nova geração e que tem uma característica que se assemelha muito à característica do Tenkat. Treinadores que gostam de trabalhar com grupo, gostam de fazer trabalhos longos, conhecem futebol, têm experiência, então é nesse perfil. Alexandre, obrigado pela presença aqui. Sempre à disposição e, quem sabe, a partir de mais a gente começa a falar um pouquinho de tênis, né? Obrigado, presidente. Valeu, gente. Nesse momento o foco está nessa turbulência aí, que fica aparentando turbulência do Criciúma. Posso concluir? Aí que está. Às vezes se fala muito em turbulência, não existe turbulência. O Criciúma, nós tivemos um problema de renúncia, a não permanência, ela atrapalha os processos, inegavelmente. Essa é a turbulência. Atrapalha o processo. Mas o Criciúma continua, o Criciúma continua organizado, o Criciúma continua cumprindo com as suas obrigações e agora é só montar o time, anunciar a equipe, que eu sei que vocês vão ficar tranquilos. Obrigado.